Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Essa é a CIPAV Tamo junto com a CIPAV Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAV Tamo junto com a CIPAV É hora de mudar Chamar a comunidade Tornar a nossa escola Um lugar de igualdade É hora de ouvir A voz, a consciência Fortalecer, unir E acabar com a violência Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAV Tamo junto com a CIPAV